A nossa gíria é pá, é copicha, mas é os guri. Bá, mais é bá, tu, nós. A gente usa muito o bá, o tche, trilha legal, essas coisas que é o costumeiro do gaúcho aqui, né? Mas o mais é isso, é bá, tche, guri, essas coisas assim, né? Porto Alegre é uma cidade com uma linguagem muito peculiar, mas não quer dizer que a gente não usa outras expressões. Tupilha dá uma conferida com a gente? Se apront chega, tche! E quais as gírias que tu usa, a linguagem que tu usa pra falar com o pessoal? Oi, oi, tche, tudo bom tche? Assim, que se usa. Não se dá bom dia nem boa tarde, é muito difícil. Os jovens eu chamo de mano. Bá, tche, é isso aí. Mano, velho, irmão, amigo. Essa mistura de linguagens não é recente, mas foi acelerada com a chegada da tecnologia. Então, eu me lembro de primos meus do interior, por exemplo. Do interior aqui, a 100 quilômetros de Porto Alegre. Quando eu era menino e recém-adolescente, a gente falava línguas diferentes. Eu me lembro que eu ia nas férias lá pra casa desses primos e avós e tal. Eles não entendiam o direito que eu falava e eu também não entendia bem, porque a prosódia deles era diferente. E eles me tinham como alguém que vinha de longe também, porque eu falava outra linha. Quando apareceu a transmissão por satélite na televisão ao longo dos anos 70, simplesmente essa diferença desapareceu. Luiz Augusto Fischer, professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-patrono da Feira do Livro, conta como essa dinâmica da linguagem funciona. Linguagem é uma grande arena de disputa. Usar linguagem implica você tomar decisões. Por exemplo, a gente diz tu e não diz você. Claro que quem não pensa nisso usa simplesmente porque reage. Mas gente como nós, que estuda e tal, sabe que você tem escolhas que você pode fazer. Mesmo com novas expressões, o professor acha improvável que a linguagem de Porto Alegre se perca um dia. Mas eu acho que hoje talvez a força de diluição, não de homogeneização, a força de diluição seja mais forte do que a de homogeneização, entendeu? Então, ou seja, eu não acho que vai acabar uma linguagem de uma região e tal. É muito possível que tu tenha atenuação de arestas e, por outro lado, que tu mantenha a característica. Por exemplo, eu acho muito improvável que a gente deixe de usar tu e passe a usar você. Acho muito improvável. Por mais que, entendeu, na televisão todo mundo fale você e tal, e seja um pronome de flexão mais fácil, né? Porque não tem S, não tem problema, né? Acho que é muito difícil. É o que eu posso te dizer, meu amigo.